Salve, salve rapaziada, como é que tamo, viado? Tamo atrasado, vou trocar, ah, ó o vento, não dá pra gravar Rapaziada, qual que é a tru? Eu vou trocar a minha bike, não vou trocar a bike, eu vou colocar o motor nela, tá ligado? Aí eu tô indo lá porque os caras vão me ajudar a trocar, eles vão trocar pra mim, na verdade E eu tô atrasado, os caras falam, mano, 12h30, meio-dia lá no mailbox, lá no estacionamento E adivinha que era só agora nesse dia, eu não tô nem perto, eu tô nem na metade do lugar Todo mundo já conhece esse caminho aqui, ó, Hagley Road, tô indo lá pro centro Minha casa fica lá pra trás, eu não posso ficar gravando pra trás porque eu não olho pra frente, senão vou bater a bike Aí já era, né? Aí eu fui bem Só olhando pra câmera aqui, olhando que tem gente aqui na frente, eu não vou atropelar ninguém Só pelo cara aqui no fundo, eu quase atropelei ele, porque eu tava olhando pra câmera, puta merda Mas, eu tô mal, 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 eu tô mal Avesti, 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 velho Avesti A construção aqui não acaba, nunca vi nada A gente tá fazendo um tram, que é um trem de elétrico, vai atravessar a cidade inteira Tudo E não para, a gente não para, o corre não para Pega toda a avenidão aqui, ó, lá na frente, vai lá perto de casa Continua cortando aqui, vai passando em frente de todos os pubs, todos os rolês O pessoal vai todo morrer atropelado aqui, com toda certeza absoluta de já O negócio passa aqui, em frente da biblioteca, a libraria e vai até o centro Mano, o lugar é grande demais Só que eu não vou por aqui, que eu tô atrasado, eu tenho que virar pra lá E ir pro estacionamento, esse cara tá me esperando já, já já tá todo mundo me xingando E se dá pro pai, caramba, uma mãozinha só, que é só pra frear caso tenha que morrer E não vai descendo, esse prédio aqui é só playboy, só colaboy ali, baby feel Aí continua aqui também, prédio de bola Aqui é o Holiday Inn Express, é pra quem vai tirar a folga E vai, 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 mano, tem que acelerar logo, esse cara tá me furando Tem carro atrás não, tem que virar aqui à direita E nós já chegamos no local, quase, né, na verdade, puta merda, velho, eu vou cair Só tô com uma mão, Jesus, me ajuda Agora nós descemos aqui e vai chegar no estacionamento do mailbox e vai trovar os caras lá dentro Eu, puta merda, velho, olha as ruas de pedrinha, velho, olha, mano, vai se ferrar Agora aqui é só nós entrar aqui dentro, eu espero que os caras já estejam lá, né, mano E já era, esse maluco aqui trocou na... Esse maluco aqui que trocou na Deliveroo, quase bati a bike agora que eu não vi a catraca A gente sobe Vira a direita Não tem ninguém aqui Ah, não, olha os caras ali, ó Sup Sup, man How are you doing, guys? You okay? Okay, man, I'm making a video What kind of video? Yeah, you're going to my YouTube channel Yeah, yeah, YouTube You're gonna be a famous in Brazil Yeah, you are the outside Resumindo, eu vou... Nossa, que minha bike como tá suja Eu vou pegar aquele motor Vou jogar nessa bike aqui Aquela ali é a bike do Trevin, não usa mais E eu vou ter um motor Ponto Ela já tá depenando a minha bike Ela tem pedal Vai tirar corrente Agora vai tirar da bike ali E o legal de tudo isso é que eu vim de branco Não posso ajudar em nada Eu já não sabia Não posso nem apanhar em nada Senão eu suja tudo de graça Você conversa no video E eu vou colocar o translation Para o pessoal Você quer me falar? Não, você conversa no video E eu vou colocar o translation Você vai falar Sim Ah, bludy, me colocou no spot, mano Ok O que nós temos que fazer É... Um, bludy Com a biciclete Primeiro vamos tomar a biciclete Meu bludy Vamos tomar a biciclete Vamos tomar a biciclete Ty vamos tomar a biciclete O que? Você vai tomar a biciclete Eu vou tomar a biciclete Vamos tomar a biciclete Vamos tomar a biciclete Porque os ciclos Algumas de cabelos estão perdidos Sim, é como um cachorro Este é velho, este não é bom Ainda temos que tirar o bateria e o display E depois vamos fazer alguma coisa mágica E colocar isso Você acha que vai funcionar? Sim, vai funcionar Vai funcionar Então, vamos lá Já está quase pronto Já está quase pronto Tive muito tempo para ir Tive o display Uh... Sim, você faz isso Isso é certo Se você não morre, eu posso usar Ok 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 Ok, vamos lá Brasil 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 O que é isso? 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 Agora, rapaziada, é que a bike tá feita, olha só no que tá motorzinho, bateria, mas vai pra casa, né? Aproveitar o dia, descansar, ficar de boinha. Agora não tem nem preocupação mais de subir e coa, olha, nem cansa mais, tá logo de 13 por hora, 13 milhas por hora subindo aqui, sem fazer nenhum esforço, tá maluco, viado? Vamos pra casa tranquilão. Agora eu não canso, esquece, eu não canso nunca mais de pedalar. Isso é louco, só aceita que o pai tá loucão agora. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa pomba aqui. Mas foi um vídeo bem simples, velho, só pra mostrar com meus amigos ali trocando o motor na bike, colocando o motor. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquei na fase de Jafu. Tchau, tchau.